Fala pessoal, beleza? Bob Tanara com mais um vídeo de GTA V Vida Policial pra vocês. Galera, tamo de volta aí. Vocês gostaram bastante do vídeo do exército, pediram outros vídeos aí. Então o que eu vou fazer? Deixa eu só ver se a rapaziada que eu vim buscar tá aqui. Então pra quem for novo no canal, galera, chega aí explodindo o like. Sejam todos bem-vindos. Ativa o sininho pra vocês não estarem perdendo nenhuma notificação aí no canal, fechou? Vamos trabalhar em primeira pessoa aqui hoje. Bom dia, senhores. Sabe me informar cadê minha equipe aí, equipe 03? Não? Positivo. Deixa eu só ver cadê minha equipe que vai trabalhar comigo. Bom dia, sargento. Tudo bem? Sabe me informar cadê a equipe 03 que vai trabalhar comigo aí hoje, meu plantão? Na área de tiro ali na frente? Positivo. Muito obrigado. Tenha um bom dia, senhor. Vamos lá, pessoal. Olha o cardson passando aqui agora. Vamos lá. Vamos pegar minha equipe. Bom dia, senhores. Vamos pegar nossa equipe. Eles estão do lado de cá, do lado esquerdo aqui. Vamos lá. Não esquecem, galera. Vamos todo mundo me flodar lá no Instagram. Fechou? Quer ver todo mundo me seguindo no Instagram. comentando lá nas fotos lá e me sigam no Twitter, mano. Twitter é a pior, melhor plataforma que tem pra gente poder tá se falando aí, hein. Cadê a equipe, mano? A equipe tá do lado esquerdo. Vamos lá. Ali na frente, ali, ó. Ó, o caminhão de treinamento tá aqui. Aquele é o caminhão que a gente vai trabalhar hoje. Bom dia, senhores. Ó, a equipe que eu vou trabalhar hoje é essa aqui, pessoal. Todo mundo treinando aí. Deixa eu falar com o... E aí, comandante, como é que você tá? 100% aí? Tomando um cafezinho da manhã? Bom dia, major. Tudo bem? Sargento Bob se apresentando aí pro serviço. E aí, essa aqui é a equipe que eu vou trabalhar hoje? Esse pessoal aqui? Você acha que elas estão preparadas pra subir a favela? É? Então, beleza, então. Então, manda o pessoal se reunir aí, trocar de roupa. Pegar o armamento deles que eu tô esperando aguardando ali no caminhão. Positivo? Aí, soldados. Tô aguardando todos vocês no caminhão, hein. Vambora. Bom, Diego. Hoje eu vou judiar desse pessoal aí pra deixar. Aí, pessoal. Vamos aguardar aqui o... A minha equipe chegar. Esse aqui é o caminhão que a gente vai tá trabalhando hoje, ó. Vamos aguardar os... Os recrutos aí. Eu já volto com vocês aí. Bom dia, senhores. O seguinte. Vocês estão informados que a missão de hoje nós vamos tá patrulhando uma favela aqui próximo. Onde o tráfico de drogas domina lá na região. Já é um local tomado por traficantes. Então, vocês podem ter certeza que a bala vai comer lá hoje. Tranquilo? Então, eu quero todo mundo bem preparado aí. Atividade. Olho na nuca, beleza? Aí, ô, 02. Quero voltar pra casa inteiro hoje, beleza? Quer ver minha mulher? Quero ver meu filho? Eu conto com o apoio de todos vocês aí. Vai ter vários meliantes lá na favela. Eu já vou avisar. Lá ninguém se entrega. Ao que a gente chegar na favela, eles já vão pregar bala na gente. Então, vocês podem... A missão é voltar pra casa inteira, tá ligado? Então, vamos meter bala em todo mundo. Se o pessoal reagir, vocês estão autorizados a pregar o dedo nos vagabundos. Fechou? Então, bora todo mundo subir no caminhão. Vamos dirigir pra favela aí. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal, tamo de volta aqui, ó. Tamo chegando já na... Quase que na entrada da favela. Então, a gente vai ter bastante cautela agora. Vou desligar a seta aqui. Já vamos dar a seta pra gente entrar pra direita. A favela é logo aqui na entrada, aqui, ó. Aparentemente, tudo tranquilo aqui no bar. Onde é, onde é, onde é? Onde é? Eu não posso esperar para ver os Whizzers jogarem! Vai ser um bom jogo, para certeza! Olá! Tchau! Como está indo? Se estiver bom e longe, eu vou fazer um jogador. Tenha uma olhada, certo? Ali na frente a gente já sabe que tem uma parte da favela que está dominada pelo tráfego. Aqui é bem difícil de ter acesso. Já atiraram na gente. Desce! 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 Lá em cima tem! Lá em cima tem! Avança! 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 Lá em cima tem! 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 Vambora! Atenção aí! Lá em cima tem! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Oh, porra! Olha, eu queria tocar aqui dentro da área com uma empresa. Eu vi um pouco mais de dano a fazer esta área com uma empresa. Ali na mesa, para poder viver esse marshlands, punta-se. Estou desejando um pouco de dano a sua vida ao próximo mês. Estou esperando por todos os mundos e a nossa grandeza. Que ali é onde a gente vai no próximo, ali é uma rua sem saída. A gente sabe que lá tem uma biqueira de... Uma biqueira lá do pessoal, lá onde eles endem em fumo aqui. Aí, ó. Atenção aí, equipe. A rua tá fechada ali embaixo, ó. Ó. Nós vamos fazer desocupação dessa casa aqui todinha, aqui, ó. Vou estacionar o veículo pra deixar fácil pra gente poder sair, ó. Aí, pessoal. A bala vai cantar aqui agora, hein. Vambora? Bora, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Bora, 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 avança, 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 avança. Tem cara lá em cima, tem cara lá em cima. Bora subir aqui, vamos subir. Tô escutando voz, tem gente lá em cima ainda. Avança, avança, avança. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima. Avança, 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 avança. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem cara aqui, achei, achei, tem mais um aqui. Boa, boa. Tá, Neil aí? Boa, boa, já conseguimos liberar mais esse pedaço aqui, hein. Tá, Neil aqui, soldado. Vambora, sobe aí, partiu. Vamos voltar pra nossa viatura aí. Tem vez não, parceiro, que nós é bichão. Bora, vamos subir pra nossa viatura. Vambora, vamos continuar o nosso plantão aí. Atiraram na viatura aqui, ó. Bora. Ó, tá só mais um pedaço ali na frente ali. Vocês estão de parabéns, hein, aqui. Dominando, não faça a região aí. Vambora, hein. Vamos subir pro próximo... Nosso último incursão de hoje, que vai ser aqui na direita aqui, ó. Na rua antes da ponte ali. Ali o tráfico também é forte, viu, pessoal. Bora. Vamos subir pro próximo. Bastante tensão aí, equipe. Ó, é aqui mesmo. Aqui a gente não passa, não. Olha, ó. Olha a galera que tem aqui, ó. Pode preparar aí, pessoal. Prepara que a bala vai cantar aqui. Nossa última missão do dia, hein, pessoal. Da noite, né. Quero ir embora pra casa, hein. Vambora. Se prepare aí, senhores. Vambora. Ó, tem cara em cima. Tem cara em cima. Já fica ligeiro aí. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Avança, 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 avança. Em cima do telhado. Lá em cima, lá em cima. Dá cobertura, dá cobertura. Lá em cima, lá em cima. Boa, 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 boa. Rápido. Vamos ser rápido, vamos ser rápido. A gente tem que sair daqui. Peguei mais um aqui. Tem outro aqui, ó. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Atenção. Tá new, tá new. Sem novidade. Tá tranquilo, pessoal. Aquele ponto nós vamos deixar pra depois. Aquela área ali nós vamos ter que ir em outra hora. Vambora. Por hoje já deu aqui, hein. Conseguimos liberar bastante acesso aqui às ruas agora. Vamos estar chamando o IML e a equipe do bombeiro pra estar retirando os corpos aqui. Olha o cara, o jeito que o cara morreu ali em cima do sofá ali. Vai vendo. Olha o jeito que esse vacilo morreu aqui. Hã? Esse aqui tomou só um balaço na cabeça, hein. Olha, o que que dá? O que que dá, mano? Partiu pra banda de dar e só dá nisso aí, ó. Porque os caras têm acesso à visão privilegiada lá do outro ponto, ó. Mas aqui a equipe do exército tá preparada pra isso aí. A gente treina bastante aí, pessoal. Como vocês viram, estavam treinando lá. Então, nós vamos finalizar por aqui, pessoal. Vou estar chamando uma equipe do bombeiro chegar aqui do Instituto Médico Legal nessa área pra gente poder estar recolhendo os corpos. Demorou? Então, mano, muito importante vocês deixarem um like. O YouTube não tá mandando os vídeos pra quem não deixa os likes. Demorou? Então, tipo assim, eles acham que vocês não estão gostando dos vídeos. Então, explode o like quem tá curtindo a série. Demorou? Compartilha o vídeo nas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, no Twitter, fechou? E não esquece, galera, live todos os dias aqui no YouTube às 18 horas, tá? Tô tentando conciliar o tempo e 18 horas todos os dias aqui no YouTube. Então, vou tentando fazer uma live pra vocês do modo LSPGFF. Fechou? Então, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho